Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, nesse vídeo eu trouxe 6 bastões para a GoPro, para tirar uma dúvida muito frequente aqui qual bastão que eu compro, qual bastão que eu utilizo, qual que é a diferença de um para outro por que que um é mais caro, por que que o outro é mais barato, beleza? Vou deixar o link de todos na descrição, já de antemão vou pedir para você deixar o joinha se inscrever no canal aqui embaixo e se quiser receber o próximo vídeo ativar o sininho das notificações, beleza? Vamos lá, vou começar do mais simples até o mais caro e o mais top o mais simples, o bastão mais vendido aqui é esse Bomber, tá bom? Ele vem esse bastão, um parafuso e uma cordinha para você colocar no seu pulso ele nada mais é do que uma boia com apoio de mão que se sua GoPro cair na água, ela vira para baixo e fica só a pontinha para cima link dele aqui embaixo, é o primeiro link aqui, tá bom? o segundo link depois do site, beleza? é um bastão bem simples aí, mas é o que vende porque ele é relativamente pequeno, versátil e dá para você usar tanto na água quanto no solo firme, no gelo, na praia dá para usar em qualquer lugar então, comprou uma GoPro, está com pouca grana, está querendo fazer um investimento baixo mas não quer deixar de ter um suporte para mão para você tirar foto eu indico esse bastãozinho aqui, ele é muito bom, muito durável e ainda é flutuante, beleza? o próximo bastão que a gente pode falar aí é o SP, esse aqui já está até com a cordinha colocada de outro jeito esse é meu, já tem vídeo falando com ele, ele tem 49 centímetros, tá bom? ele estende, fica desse tamanho, pode molhar, pode fazer tudo eu só indico que você coloque o parafuso original da GoPro aqui por que, Leandro? o parafuso que vem nele não é original, obviamente, e ele não é de inox, então ele enferruja em alguns casos, no meu caso, nunca enferrujou, eu uso o que vem nele mesmo sempre recomendo aí, se você entrar no mar com sua GoPro ou seu bastão lava na água doce, para ele não acontecer isso, para ele não enferrujar beleza? e ele é retrátil, ele fica desse tamanzinho aqui, aproximadamente 20 centímetros vem uma cordinha boa pra caramba e vem também um parafuso já acoplado nele, tá bom? logo depois dele a gente tem o bastão Triway, que já tem vídeo aqui no site também vou dar uma passagem rápida, pra que que eu devo, por que que eu devo comprar esse bastão, Leandro? ele tem 60 centímetros, ele é bem versátil, dá pra você usar de vários jeitos, você entendeu? e ele também vem com um tripézinho aqui embaixo, ó quando você desenrosca, vem com um tripé aqui ou você pode colocar aqui, pro seu bastão ficar equilibrado, digamos assim ou você pode tirar essa tampa e acoplar sua GoPro diretamente nesse tripé então você tem um mini bastãozinho que vira um tripé aqui e também tem um bastão grande que pode ser acoplado com o tripé embaixo só que tem um porém nesse bastão por ele ser similar e ele ter as ligações de parafuso não é de inox e o parafuso enferruja então tem que ter muito cuidado eu nunca recomendo esse bastão para os meus clientes se forem entrar na água sempre recomendo um bastão que não tem essas terminações aqui, essas ligações de parafuso ou é plástico, ou é alumínio, ou é de inox esses são os bastões ideais para água mas pro dia a dia, pro uso aí, pra viagem pra... é... pro interior da sua cidade se você for, foto de montanha, essas coisas assim aonde não vai entrar na água é uma ótima opção sempre link na descrição aqui embaixo esse bastão é a mesma ideia deste que eu mostrei anteriormente pequenininho só que esse já fica um pouco maior e quando você estende ele, ele tem 94 centímetros tudo bem? a empunhadura dele é bem boa mesmo aqui ó, é muito boa, tá vendo? é uma borracha, ele tem uma ponta anodizada aqui e a cordinha, como eu disse pra vocês tá? só dá um foco na minha imagem aqui pra não perder o vídeo é... falando a mesma coisa o parafuso não é de inox recomendo que você use o parafuso original da sua câmera GoPro e não quer dizer que ele fica só... não quer dizer que ele fica só deste tamanho ou só deste tamanho você consegue utilizar ele metade do caminho 60 centímetros ou 40 centímetros pequenininho porque ele tem uma travinha por estágio eu até indico aí se você comprou um bastão desse ou está querendo comprar um bastão desse pra você sempre abrir e fechar ele de forma leve se ele tiver duro aqui tem alguma travinha presa basta você segurar na base e girar a ponta que a trava aqui dentro solta e ele fecha numa boa beleza? aqui ó por acaso agora está travado eu vou destravar aqui e ele vai fechar beleza? fechou tudo bem? e ele fica desse tamanho uns 28 centímetros mais ou menos uns 25 centímetros por aí e tenho esse bastão aqui um pouco mais em conta que já vem com um adaptador pra câmera normal na ponta dele já acompanha ele tem uma empunhadura e uma cordinha um pouco mais simples mas tem 93 centímetros e o tamanho é mais ou menos igual o do outro mas a composição dele é um pouco mais simples eu tenho um bastão desse aqui não deixa nada a desejar atende muito bem só tem a empunhadura um pouco mais simples e a construção um pouco mais simples mas eu já tenho tem mais de ano aí nunca deu problema e aqui embaixo tem um suporte pra tripé se você quiser encaixar ele e um apoiozinho pra você colocar a cordinha entrelaçada aqui do lado beleza? o próximo bastão que eu tenho aí é o aquapod ele já é um pouquinho maiorzinho do que os outros deixa eu pegar como parâmetro de comparação pra vocês aqui tá vendo? ele é uma pontinha maior que os outros deixa eu pegar o outro menorzinho também pra vocês verem vou pegar o amarelo de novo aqui ó ainda é um pouquinho menor tá vendo? olha lá esse bastão aquapod ele é um bastão grande retrátil e flutuante tem uma entrada pra tripé aqui embaixo também pode molhar sem o menor problema ele prende desta forma você solta aqui desenroscando e aí você consegue estender ele aqui ó e ele fica num tamanho total de 60 cm esse bastão é uma réplica fiel digamos assim da Golpoly tá? que é a fabricante dos acessórios pra GoPro top do mercado aí mas eu indico super é excelente é muito bonito não deixa nada a desejar e pra quem tem um controle aí já vem com suporte pra controle e uma cordinha top que você enrosca com um parafusinho na entrada do tripé aqui embaixo e se ele cair na água aberto dessa forma você não perde a sua câmera porque ela boia nesses outros bastões você tem que estar com a cordinha presa no seu pulso porque eles não são flutuantes beleza? os únicos bastões flutuantes são esse e esse aqui tudo bem? eu cheguei a falar que eram seis bastões eu já mostrei seis agora eu vou mostrar a cereja do bolo que é o último bastão aí pra vocês que é o bastão mais top que eu tenho aqui é o que eu prefiro ele já vem com super tripé embaixo tá bom? um super tripé mesmo ele é todo em alumínio todo em alumínio mesmo se você bater aqui do lado não sei se vocês conseguem escutar ou ter essa impressão ele é um material denso um pouquinho mais pesado que os outros mas é pela qualidade dele beleza? ele tem uma empunhadura aqui ó emborrachada top muito boa mesmo embaixo tem o suporte pra cordinha e o tripé tá bom? com a bundinha dele aqui anodizada em azul então não descasca não sai ele arranha obviamente mas não é pintado é anodizado beleza? e aqui você se você não quiser usar o tripé ele não é móvel tipo do outro bastão você fecha ele aqui assim ó na base e ele fica bem acopladinho lá na base tá vendo? e aí você tem um bastão fininho de 81 centímetros ao todo retrátil beleza? todo em alumínio com um tripé acoplado aqui na base dele então como você tá sempre segurando ele não abre porque ele tem uma trava aqui embaixo se você quiser usar só você puxar aqui puxou aqui puxou aqui aí ele fica subindo e descendo tá vendo? você gira pro lado aqui ó girou pra cá ó girou o tripé pro lado ele tem uma trava que segura pra ele não fechar e ele fica dessa forma já tem um vídeo falando só desse bastão também é a última opção que eu tenho pra mostrar pra vocês se você ficou até aqui provavelmente você gostou do meu vídeo muito obrigado por me assistir deixa o joinha se inscreva no canal aqui embaixo ative o sininho das notificações porque isso me ajuda pra caramba vocês não tem ideia o like aí me ajuda a ranquear os vídeos para mais pessoas que tem dúvidas como você poder encontrar os meus vídeos de forma mais fácil beleza? meu nome é Leandro eu vou ficando por aqui e fui eu vou ficando por aqui